Bem, por exemplo, eu agora vinha com a máscara, foi a primeira vez que eu pus máscara, como se ia de casa, e vinha a pensar assim, então o lado bom de usar máscara, se alguém tiver um mau hálito, uma pessoa já não vai sentir, uma pessoa já não vai sentir, e vinha a tentar ver as coisas boas de ter que se usar máscara agora, pronto, tirando a situação do Covid. E isto já é a tua natureza? Sim. Mas sabes uma coisa, é muito engraçado, ou é muito curioso, porque esta tua maneira de ser, porque isto é teu, não vale a pena, não é cá boneco, não é nada, tu és assim, eu pelo menos conheço-te há muitos anos e sempre te conheci assim, essa tua maneira de ser é que também te dá robustez para de vez em quando aguentares bem algumas pancadas que tu levas, porque de vez em quando, nas redes sociais, o pessoal estica-se um bocadinho contigo. Sim, são mauzinhos, são mauzinhos, são. Mas consegues perceber porquê? Eu nunca consegui perceber muito bem a história das redes sociais. Eu também não, já dei voltas e voltas à cabeça. Mas são sempre as mesmas pessoas, são ódios de estimação ou não? Não, porque eu às tantas vou bloqueando, não é? Ah, então aparecem outros. Aparecem amigos dos bloqueados. Aparecem amigos dos bloqueados. Eu não sei, eu não sei, já dei voltas à cabeça e eu não consigo perceber. Se calhar é exatamente por causa disso, é por estar sempre tão bem disposta, que as pessoas têm essa necessidade. Ainda esta semana, dizia há pouco a uma aqui das tuas meninas, eu fiz um TikTok, que tem-me divertido muito. Ele não diverte-se muito e é uma maneira de nós passarmos o tempo a cantar, ou a dançar, ou a chatear a cabeça do Eduard. Vamos falar dele. Ou a chatear a cabeça do Eduard. E de repente, lá no meio dos comentários, apareceu-me lá um senhor, que eu depois até fui ver o perfil dele, com duas filhas e a esposa, como foto de perfil, a dizer-me, as pessoas que fazem TikToks são as pessoas que não têm talento. E eu pensei assim, mas o que é que esta pessoa... Eu pensei assim, o que é que esta pessoa ganha em vir aqui, que tem filhas em casa, de certeza que ele não ia gostar que eu lhe dissesse isso às filhas dele, dizer-me a mim que ainda por cima é um TikTok, onde que me estou a divertir, que eu não tenho talento. O que é que ele ganha? Nesse dia, nesse dia já fiquei triste, percebe? Já não me apeteceu sequer gravar mais e depois o dia a seguir ainda estive ali. Para que é que eu vou gravar? Mas depois me vira chateada. Mas depois o Eduard também me dá muita força e depois passa. Mas eu não consigo perceber. O que é que as pessoas... O que é que elas ganham? Eu acho que o que elas ganham é que eu fico triste. Mas o que é que elas ganham... Com isso. Ou seja, se a minha vida não se cruza com a delas, o que é que... Não é? É difícil perceber. Se a minha vida não se cruza com a delas, o que é que essa pessoa ganha? Deixar triste. Eu não consigo perceber. Olha, não fiques incomodada de ficares emocionada, porque vou dizer uma coisa, Joana. Eu com os tempos estou-me a tornar cada vez mais... Não gosto da palavra, mas vai ter que ser. Intolerante para a gente assim. Porque é assim, se foram espreitar as tuas redes, ninguém mandou. Foram o que quiseram. Ninguém mandou. Viram uma coisa que não gostaram, ou que não apreciaram? Está tudo bem. Sigam a vida deles. Vamos lá ver uma coisa. Não há pessoas perfeitas. Se calhar temos que começar por aqui. Primeiro. Não há pessoas perfeitas. Deus não criou pessoas perfeitas. Não vai existir. Não há ninguém, por mais que seja a pessoa mais boazinha, mais... Ninguém. Não há pessoas perfeitas. Logo, todos nós temos coisas boas e menos boas. Portanto, com pessoas, a pessoa normal tem coisas. Eu trai coisas que tu gostas e trai coisas de que tu não gostas. Do teu lado a mesma coisa. Isso não te dá o direito de dizer as coisas que me magoem, nem me dá-me o direito de dizer coisas que me magoam. É uma questão de formação, de educação. Peço desculpa. De berço. E o berço pode ser de uma família... Desculpa que já agora tenho que aproveitar, porque também estou irritada com algumas coisas que vejo nas redes sociais. Porque eu sei que estamos todos muito enervados de estarmos em casa e de estarmos... Isso, os nervos não passam por passarmos a andar com uma metralhadora na mão a abater tudo o que são pessoas onde nós entramos nas redes sociais. Calma, essas pessoas também têm vidas. Também se têm sentimentos. Temos sentimentos. Tu só estás a divertir com a tua filha. Tchau, tchau.